Quando me deparo com seu olhar Sinto algo no meu coração Uma doce emoção Que não dá pra explicar Amor de alma e de coração O mistério de um amor Que me faz sonhar e realizar Todos meus desejos de amor Em todas as horas que estamos juntos Mistério de um amor Que vem pra mudar Mistério de um amor Pra completar a minha história A minha história de amor Todos os dias eu quero estar Bem perto de você pra te amar Mistério de um amor Que não sei explicar Apenas eu quero te amar O mistério de um amor Que me faz sonhar E realizar Todos meus desejos de amor Em todas as horas Que estamos juntos Mistério de um amor Mistério de um amor Que vem pra mudar Mistério de um amor Pra completar a minha história A minha história de amor Todos os dias Todos os dias eu quero estar Bem perto de você pra te amar Mistério de um amor Que não sei explicar Apenas eu quero te amar Apenas eu quero te amar Apenas eu quero te amar